Bom dia, pessoal! É um prazer estar novamente com vocês para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mutações genéticas, tá? Então, vamos para a aula! Fatores mutagênicos, né? Talvez quando você pense em mutação genética, você lembre lá do X-Men, dos superpoderes, mas isso não é verdade, né? Mas, interessantemente, todos os dias a humanidade passa por processos mutagênicos, aonde os indivíduos mudam. O que muda da gente? A genética, o DNA. E vários fatores acabam contribuindo com esses processos mutagênicos, aonde, dentro de um processo, eu acabo me modificando ao longo do tempo. Isso tem suas vantagens, ou talvez suas desvantagens. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, basicamente, os processos mutagênicos, eles vão ocorrer por três fatores primários, tá? Fatores físicos, químicos e biológicos. Fisicamente, alguns fatores podem me modificar, como raio-x e raios ultravioleta do tipo A e ultravioleta do tipo B. Como você pode observar aí nessa figura, a radiação, ela é um dos fatores primários dessa mutação genética, tá? No século passado, nós tivemos um grande problema chamado Chernobyl. O Chernobyl, não sou russo. E aí, o que é que aconteceu naquele local na Rússia, tá? Uma grande explosão de uma usina radioativa, certo? Aonde toda a área se contaminou até os dias de hoje. Num raio muito grande, você não pode morar, não pode plantar, não pode criar animais e nem deve viver. Pessoas que sofreram variações de radiação no local tiveram câncer ou até hoje lutam com problemas. Tiveram filhos com problemas. E aí, eu aconselho a você assistir a série Chernobyl na HBO. Muito boa. Ele vai falar como uma crítica sobre o socialismo, sobre a falta de informação, falta de conhecimento. Ela acaba criando aí uma circunstância bem problemática, tá bom? E outras radiações estão no nosso dia a dia. Você não é obrigado a viver perto de uma usina nuclear para estar passando por esses problemas, tá? Um exemplo é o Sol, que todos os dias você te dá uma grande descarga de radiação, tá? E aí, como você pode observar na figura, essa radiação acaba atingindo camadas específicas da pele. Os raios UVB chegam nas camadas mais primárias e o raio UVA nas camadas mais secundárias. Sendo que ambos os dois são responsáveis por um tipo de câncer muito comum nas regiões tropicais, que é o câncer de pele, talvez um dos cânceres mais propagados, né? Nós não temos o costume de estar usando protetor solar. E esse câncer, ele é gerado pela nossa mudança de DNA, tá bom? Outro exemplo de radiação são os raios X dos hospitais, no qual você se expõe, né? A mulheres grávidas não devem estar fazendo raio X, porque o neném está passando por um processo chamado organogênese, formação de órgãos e tecidos. Se eu, no momento, faço aquele raio X, eu posso estar modificando o DNA e ter uma criança com um problema futuro. E o próprio agente radiologista, ele tem que ter todo um processo, tá? De proteção do seu corpo, por meio de paredes de chumbo, coletes de chumbo, para diminuir os efeitos daquela radiação, mesmo assim, eu tenho o direito, por lei, de diminuir meu período trabalhístico, né? Eu posso aí ter que trabalhar cinco anos a menos do que as outras pessoas para poder me aposentar, já que a minha possibilidade, por mais que eu tenha essa produção de ter câncer, é muito maior. Eu tenho aí os problemas químicos, tá? E aí eu coloquei dois exemplos, como os agrotóxicos e um produto chamado benzopireno, que você consegue obter esse produto a partir do cigarro. Então, tanto para fumantes ativos como passivos, ele é um grande problema. E, basicamente, esse produto, ele se liga às guaninas, o organismo, né? Todas as guaninas que fazem parte da sua base nitrogenada, elas são capturadas pelo benzopireno. E aí falta guanina para eu compor novos DNAs. Faltando essa guanina, o meu corpo, ele tem que compor o DNA. E aí ele acaba pegando outras bases nitrogenadas para compor aquele DNA, tá? Então, ele acaba botando ali adeninas, timinas e mudando a sequência genética. Vocês bem sabem que três bases nitrogenadas formam um códon e esse códon codifica uma proteína. Se eu mudo a sequência, eu mudo a proteína. E aí uma doença muito comum por esse processo é a anemia falciforme, tá? E eu também tenho os problemas biológicos, né? Como alimentação e mutações espontâneas que ocorrem todo dia. Ítalo, se isso ocorre tanto, por que nós não sofremos toda a humanidade de câncer, já que nós nos expomos ao sol? Porque seu corpo, ele tenta, né? Consertar esse processo todos os dias, né? Nós temos 3 bilhões de mutações ano, mas apenas 20 acabam não sendo consertadas durante o ano. E por que eu não tenho tantos problemas se 20 não são consertados? Porque grande parte do seu DNA não codifica nada. É chamado de DNA lixo, certo? E aí essas 20 acabam ficando dentro desse DNA lixo. Mas quando ela não fica no DNA lixo, fica no DNA que codifica algum assunto, aí você tem realmente muito problema. Certo? Mutações genéticas estruturais. Então nós temos dois tipos de mutações, tá? As que podem ocorrer nas células somáticas, são as células comuns, de divisão mitótica, ou nas suas células germinativas, tá ok? Que são aquelas células que você vai repassar para o seu filho. Quando uma mutação ocorre em uma célula somática, ela afeta você. Quando ela ocorre em uma célula germinativa, no testículo, gônada masculina, e no ovário, gônada feminina, ela pode ser repassada aos filhos, tá? E aí eu tenho alguns tipos de mutações, tá bom? Então eu tenho aí deleção, duplicação, inversão, inserção e translocação. O que seria deleção? É quando você perde um pedaço de DNA, tá? Então eu tenho aí um DNA, eu quero copiar esse DNA e eu perdi um pedaço. O que se eu perder um pedaço? Que codifica uma proteína, eu vou ter problema, tá? Duplicação é quando eu tinha uma informação e na hora que eu for copiar o DNA, agora eu tenho duas. Duas informações, tá bom? E aí eu posso exacerbadamente dar mais informações para o meu corpo e ter problemas. Nós vamos ver aí alguns problemas como a síndrome de Down. Inversão é quando eu tenho um gene no local e ao copiá-lo ele muda de posição, tá? Lembrando que eu tenho dois lados, certo? Eu posso ter, por exemplo, um lado dominante e um recessivo. Agora, se eu faço essa troca, eu só vou ter um lado. Se esse lado condicionava uma doença, que antes estava sendo suprimido por um lado que não condicionava, agora eu só tenho uma informação. Um exemplo claro aí, eu tenho o daltonismo, a hemofilia, né? Que já são condicionados por uma informação porque não tem um par. Então, isso mostra claramente como apenas um par acaba prejudicando o processo, tá? Então, se eu tinha dois e agora eu só tenho um, a chance dessa doença acontecer, ela aumenta, tá? Se assemelhando muito ao daltonismo e à hemofilia. Mesmo eles não sendo gerados por processos de inversão, Então, é um exemplo de como um gene, ele acaba potencializando, tá? Uma possível doença, tá? Inserção é quando eu tenho um pedaço de DNA, tá? E esse pedaço, ele acaba sendo inserido no outro gene. Você vê aí a inserção, certo? Claramente, eu tinha esse pedacinho, né? E ele foi inserido em outro indivíduo. Por último, eu tenho aí a translocação, aonde eu tenho um pedaço de DNA translocado para os outros genes. Todos esses processos, tá? São gerados por aqueles outros, químico, físico e biológico, tá bom? E aí eu tenho as mutações numéricas geradas por esses processos, né? Que ocorreram, muitas vezes, geradas por ambientes inóspitos, né? Ou até mesmo, às vezes, naturalmente, tá? Eu tenho aí as aneuploidias e eu tenho as euploidias, tá? O que é que é as aneuploidias? É a retirada ou colocação de uma carga genética, tá? Uma carga quantitativa. E o que é que são as euploidias, tá? É um aumento de um bloco completo. Não, então eu não entendi. Vamos ver. O humano, a carga genética dele, tá? São 26 cromossomos, ok? Então, eu sou um indivíduo diploide. Os gametas, eles são haploides. Ele traz metade da carga necessária para formar um ser humano. Então, um espermatozoide haploide e um óvulo haploide formam um zigoto diploide. 46 cromossomos. 23 mais 23. Se eu tiver essas variações, a de aneuploidias ou euploidias, eu vou gerar essas situações. Se eu tenho 46 cromossomos, tá? E perco um, eu não perdi todos os cromossomos. Eu perdi apenas um genótipo, tá? Um bloco de genes. Eu tenho aí a monossomia. Eu era para ter 46, perdi um bloco de genes e tenho 45 cromossomos. Então, eu perdi um cromossomo, tá bom? Um cromossomo. Se eu perdi dois, eu tenho a nulissomia. Então, eu era para ter 46, perdi dois e tenho 44. Se eu ganhei um bloco de cromossomos, eu tenho aí uma trissomia. Um exemplo é a síndrome de Dow. Onde eu tinha 46, ganhei um, passa a ter 47. Se eu ganhei dois blocos, eu tenho a tetrassomia. Era para ter 46. Ganhei dois, passei a ter 48, ok? Tranquilo. Então, aí eu tenho as aneuplodias. Perco um, eu ganho um, perco dois, eu ganho dois cromossomos. As aneuplodias, eu não ganho um bloco de cromossomo. Eu ganho um gene completo, um haploide completo. Tá, ok? Quantos cromossomos eu devo ter para ser humano por célula? 46. Ok. Se por um acaso, eu perdi uma carga de um gameta completo, eu tenho uma haploideia. Eu só tenho 23 cromossomos. Tá? Esse indivíduo não vai ser gerado, não vai nascer. Ok? Se eu era para ter 23 mais 23, mais um dos gametas traz a carga dobrada, um aí, 69 cromossomos. Eu tenho uma triploidia, 3N, 23 vezes 3. Se eu tenho um indivíduo que trouxe quatro vezes a carga genética, o espermatozólogo trouxe 46 e o óvulo trouxe 46, tá? Eu tenho aí uma tretoploidia, um indivíduo com 92 cromossomos. Tá ok? E aí, eu vou gerar essas doenças. Vamos falar um pouquinho das doenças geradas, tá? Eu tenho aí alguns síndromes, né? Vamos falar de uma síndrome numérica como a síndrome de Dow, onde eu tenho uma trissomia no par 21. Eu ganhei mais um par 21, você pode observar na figura, que eu tenho aí três cromossomos 21. Geralmente, a responsabilidade dessa trissomia é feminina pelo envelhecimento do óvulo, tá? Quanto mais velha a mulher vai ficando, mais chance ela tem de ter um filho de síndrome de Dow. Pelo esse grau, você pode observar que quando a mulher tem 15 a 19 anos, a chance é muito baixa, tá? Aí, 3, 2%, né? Quando a mulher tem mais de 44 anos, a chance chega quase a 30% de ter um filho com síndrome de Dow. Realmente, a idade da mulher influencia o processo, tá? Quais são as características físicas do síndrome de Dow? Língua protusa, baixa estatura, bráquia ou dactilia, dedinhos pequenos, né? Óleos obícolos. E, geralmente, a expectativa de vida não passa dos 40 anos, né? Você dificilmente vê um síndrome de Dow. Idoso, velhinho, tá? Eles têm, geralmente, problemas de coração que, ao longo do tempo, vai se agravar. Tá ok? Eu tenho aí outro exemplo que é a síndrome de Patal. Já é uma trissomia no cromossomo 13. O Dow era uma trissomia no cromossomo 21, tá? Você pode observar na figura. Baixa expectativa de vida, 45% morrem antes do primeiro mês. Microcefalia, né? Um cérebro pequeno. Palato fendido, céu da boca da criança aberta, então isso prejudica muito a alimentação, né? Por o céu da boca ser fendido. Ah, Hitler, eu conheço um menino lá na minha rua que tem síndrome de Patal porque ele tem esse lábio leporino. O síndrome de Patal tem lábio leporino, mas nem todo lábio leporino é síndrome de Patal. O lábio leporino é uma condição que acompanha os síndromes de Patal, mas não necessariamente, né? Quem tem lábio leporino tem o problema. Então, vamos ter cuidado nessa definição, tá? 88% tem cardiopatias graves, isso leva ao falecimento precoce da criança, tá? Síndrome de Turner, já é um problema ligado à diminuição da carga, a diminuição da carga cromossômica. nós temos aí um exemplo de uma menina sempre vai acometer mulheres, né? Sempre o sexo feminino, aonde você vê lá na carga genética que eu não tenho um cromossomo X ou um espermatozoide, né? Trouxe os cromossomos faltando o cromossomo X e aí ficou só o X do óvulo ou o óvulo não tinha um cromossomo X, para poder receber o espermatozoide e aí eu tive uma mulher no cromossomo X faltando uma outra informação. 77% é culpa da não disfunção paternal, então a síndrome de Turner geralmente, né? É transmitida pelo pai e aí o cigarro, a bebida e outros fatores ajudam esse processo, tá? a eu ter uma má expectativa de formação de gametas e isso consequentemente gera esse problema. Infantilidade sexual, né? Geralmente o símbolo de Turner, o aparelho reprodutor não se desenvolve, né? Eu tenho uma mulher adulta com a vagina, lembrando uma criança de 5, 6 anos, tá? O útero não se desenvolve, então a maioria são inférteis. Eu tenho essa formação aqui de pescoço alado e anomalias cardiopáticas, né? Então geralmente eu sofro de problemas no coração, tá bom? Então as síndromes de Turner também não se reproduzem. Síndrome de Turner de Turner e Felter, tá? Onde eu tenho aí um homem, se você presta atenção lá no cantinho aqui em cima, eu tenho um homem, já que ele tem um cromossomo Y, mas eu tenho dois cromossomos X, então eu tenho uma pessoa XXY, tá? Por eu ter dois cromossomos X, o que que acontece? Eu acabo tendo uma fabricação de hormônio feminino acima do que era para ocorrer, tá? Eu tenho aí um homem com características femininas, 60% ocorre por culpa da não disfunção materna, então já seria aí a mãe a maior culpada, né? Mas quase aí nos 50%, certo? Eu tenho deficiências cognitivas específicas, né? Um pequeno retardo mental, uma pessoa mais lenta para entender as coisas, tá certo? Eu tenho ginecomastia que é o aparecimento do peito, não confunda aquele seu colega mais gordinho, né? Que tem peito com síndrome de Klinefelter, você tem um excesso de peso, acaba criando um processo ginecomástico, então nem todo ginecomástico é síndrome de Klinefelter, mas o síndrome de Klinefelter tem a ginecomastia, já que ele tem um excesso de hormônio feminino, tá? E características intersexualidades, né? Intersexuais. Eu tenho um rosto sem barba, uma voz mais fina, um quadril mais largo e uma menor né? Petuberância peniana, né? Esse hormônio, esse excesso de hormônio masculino acaba me dificultando a formação correta correta do pênis e isso aí gera um indivíduo infértil na sua grande maioria, tá bom? Síndrome dos triplo X, tá? Triplo X, realmente, uma mulher com carga cromossômica maior do que o normal e ele pode ser triplo tetra penta X, ocorre, tá? Geralmente por um problema disfunsivo materno, tá? O que que acontece? Quando você olha pra uma mulher triplo X, normalmente ela é uma mulher normal, tá bom? Você não vê nenhuma anomalia externa, são mulheres férteis na sua grande maioria, mas você vê leve queda de intelecto, matemática, química, outras habilidades, isso acaba sendo prejudicado, né? Tendo um baixo intelecto e eu acabo tendo um subdesenvolvimento das genitárias internas ou mamas, tá? Em alguns casos, não todos, você tem uma mulher com uma menor genitália ou que não desenvolve mama, tá? Mas, no geral, a mulher ela acaba tendo uma expectativa de vida normal. E, por último, mas não menos importante, é claro, eu tenho aí o síndrome do duplo Y, né? Como você pode observar na figura, homem com dois cromossomos Y. Isso gera várias condições para aquele indivíduo, né? A primeira condição é a estatura, né? Então, em média, eu tenho 1,80m para cima, um indivíduo mais alto. Na juventude, ele tem muita acne, Você forma muita acne na juventude, é, aquelas acides bem, bem fortes, né? Isso, pelo excesso da testosterona, por eu ter mais um cromossomo no Y, eu acabo fabricando mais testosterona, tá? Eu acabo também tendo uma anomalia genital, a média peniana do duplo Y é maior do que a média penina normal, né? Que vai de 14 a 17 centímetros, né? Mundialmente, e aí, esse homem, ele acaba tendo uma média maior, tá? Então, não é porque você tem uma média penina maior que você é um duplo Y, mas, geralmente, os duplo Y têm uma média penina maior, tá? E provável potencial criminoso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, que se mostrou que muitos homens que tinham excesso de ira, estavam no corredor da morte em determinados estados, eles, quando foram feitos testes de DNA, foi observado essa condição nele, tá? Não é porque você tem forte ira ou você é uma pessoa sem paciência que você é duplo Y, mas, você observou isso neles, então, eles têm uma tendência criminosa por conta da testosterona, tá ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula, novamente, é um prazer estar com vocês, tá? Nas próximas aulas, eu vou estar postando um exercício no Google Classroom, e vou estar trazendo também em vídeo para vocês a resolução de alguns exercícios que falam das mutações genéticas. Continue estudando, tá? Foi um prazer estar falando com vocês, e até a próxima. Obrigado, hein?